Hoje eu quero compartilhar um segredo meu com você. Sabe que segredo é esse? Eu tenho pensado sobre a minha trajetória de vida, o meu caminho de vida. E o meu segredo é que o meu caminho de vida é completamente irracional. Eu vou te falar, eu não penso muito não, eu só vou. E talvez isso sirva para você. Então vou compartilhar um pouco desse segredo meu contigo. Sem tempo, sem distância, no todo e no ínfimo, infinito, bem perto, escrito no seu destino, independente de condições, pessoas, caminho ou momento. Aqui e agora, em cada batida do seu coração, o seu estado natural é ser felicidade. Há mais ou menos uns 10 anos, eu resolvi trazer para o Brasil um método de trabalho espiritual e também de saúde que eu aprendi nos Estados Unidos com o Dr. Gabriel Cousins. E esse método se chamava, se chama jejum espiritual. Então eu trouxe para o Brasil, comecei a fazer com clientes, né? Eu tinha um consultório, então eu juntava dois clientes, três clientes. Vamos fazer uma semana de trabalho. O nome do trabalho é jejum espiritual. E o negócio começou a desenvolver um pouquinho e os meus amigos, amiga jornalista, gente que trabalhava com propaganda, chegava para mim e dizia assim, Kátia, mas que nome? Bota outro nome, essa pegada de jejum espiritual é muito esquisito, ninguém vai gostar disso não. E eu parava para pensar assim e falava, o nome é jejum espiritual e assim foi e assim é até hoje. Porque eu senti que tinha que ser assim. E tantas outras coisas na minha vida, gente, que eu simplesmente senti assim que tinha que fazer, contrariando profissionais, gente que me dava conselho, amigos, inclusive em relacionamento. Relacionamento que as pessoas diziam, ah, esse cara aí não é para você não. Não, ai Kátia, isso dá muito trabalho, está difícil, está sofrendo, deixa para lá. Tem tantas pessoas melhores no mundo e essas conversas todas. E quando eu ia aqui, olha, para o cabeção, o cabeção podia até concordar, nossa, é mesmo, isso é racional. Mas, esse lugar aqui em mim dizia uma coisa completamente diferente. E eu te digo que na maior parte, na grande maioria das vezes, que eu tive que tomar uma decisão, essa decisão, apesar de todas as razões, foi tomada com alguma coisa dentro de mim aqui, olha. Essa coisa se chama coragem. Coragem significa agir pelo coração. E vou te falar, na vida espiritual, porque tudo na nossa vida é espiritual, não existe nada fora de Deus e do caminho espiritual, é preciso agir com coragem. Às vezes, né, a gente tem que abrir um negócio, a gente tem que botar o peito para frente, assim, né, e pagar para ver, e abrir um negócio, e contratar funcionários, e fazer aquilo tudo. Para quê? Para ver o negócio não prosperar e dar errado. Mas, Cátia, para que eu vou abrir uma coisa para aquilo dar errado? Não. Porque não existe dar errado. Não existe. Tudo é espiritual, e tudo, 100%, são experiências. Às vezes, você paga mais por uma experiência. Às vezes, paga menos. E vou te falar, quando a gente é muito racional, né, faz continha, faz do jeito que tem que ser, o mundo espiritual, você, né, você mesmo, num outro nível, você se põe os desafios, desafios, que quer você queira, quer não, você vai ter que pagar, você vai ter que passar, porque as experiências da vida são assim. Então, para mim, eu escolho pagar para ver. Eu escolho com o meu coração. Eu escolho com coragem. O que é na sua vida que você não está agindo com coragem? Em que ponto? Em que lugar? É no trabalho? É num relacionamento? Em algo que você tem que falar com alguém? É alguém que você tem que deixar ir, e andar para frente e seguir? Onde é que você tem que pôr a sua coragem? Porque eu vou te falar, onde você a colocar, aí estará a sua lição. Aí estará o seu aprendizado, e aí estará o degrau, né, que você vai subir nesse caminho tão lindo que se chama vida. Então, eu deixo aqui para você um convite, né, para você pensar onde que eu posso hoje pagar para ver. E vamos lá. E se você está gostando aqui do nosso canal, eu te convido a assinar o canal, acionar o sininho de notificação, para você saber sempre que eu lançar novos vídeos, e cada vez eu estou lançando mais, porque eu estou assim, numa, né, numa curtição, vamos falar assim, de fazer vídeo. E isso não é racional, isso é do meu coração mesmo. Deixa aqui um gostei para mim, e um comentário, e eu deixo para você, ó, um coração assim, para você se inspirar, se encher de coragem, e pagar para ver isso aí, que você sabe o que é da tua vida. Um beijo.